E mais de 22 mil pessoas vão receber amanhã as chaves da casa própria pelo Minha Casa Minha Vida. Mais de 5.600 moradias vão ser entregues no Pará, Bahia, São Paulo e Piauí. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. Mais 1.564 famílias de Feira de Santana, na Bahia, vão realizar o sonho de ter a casa própria. A entrega das chaves será nesta sexta-feira. Aqui no residencial Viver Alto do Rosário, são 1.024 unidades entre casas e apartamentos, financiadas pela Caixa Econômica Federal. Mais 540 unidades de outro empreendimento, financiado pelo Banco do Brasil, também serão entregues nesta sexta-feira. Todos fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. A cerimônia de entrega deve contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Mais informações em nossas redes sociais e na TV NBR. De Feira de Santana, na Bahia, Ney Pereira.